Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do 4K vs Apocalipse, o Mokushuku no Kishibaki no Geekness, a gente tem um time de volta, hoje vamos então comentar tudo em cima dos eventos do capítulo 163 do mangá, logicamente, no qual o grande torneio em camelote continua como um todo, um aviso rápido de acordo com o passarinho que tá quase que voltando hein, o bicho tá de potente, parece que na próxima semana a gente vai ter uma outra capa colorida, pois é, cap passado, a gente recebeu uma, ok né, tá tão cedo assim, não, tão reclamando, aqui no comentário inclusive rapaziada, a pergunta marota do vídeo é, o que que chamou basicamente mais a tua atenção aí nos eventos do cap 163, deixa o opinião bem aqui no comentário, ok, vale a todos por suporte aqui no crescimento do canal, vamos então começar a review em si e fazer aquela resenha aqui, coisas estão no cap em termos de trama, só vamos, seguinte rapaziada, o cap 163 ele acaba iniciando necessariamente com uma básica sessão de flashback, pois é, até no dia que os spoilers saíram pra esse cap eu cheguei a interpretar essa cena de uma outra maneira, eu jurava que era basicamente o momento que o Ziorda tava pedindo para o Ironside, ah deixa eu participar do torneio e o Ironside ia dizer, não meu filho é muito perigoso, só que não é isso, que tá acontecendo basicamente nessa leve interação, a gente acaba tendo o Ironside maluco de breja, e somente dizendo, quem é essa criança aqui em minha casa, mas o que que é isso, eu basicamente não tenho nenhum filho que deixa, e somente o Ziorda e os outros dois carinhas, os empregados meio que aquela coisa creepy, ah viu, vocês devem se lembrar como alguns capítulos atrás, a gente acabou tendo basicamente o Arthur né rapaziada, efetivamente, removendo a humanidade, tanto ali do Ironside, quanto do Pelgarte também, agora os dois estão 100% focados na missão de acabar com o Quarteto Apocalipse, Ainda assim, o Ziorda então decide basicamente conversar diretamente com o Arthur, pra ele comentar que é o meu pai, tá meio que esquisito, o Arthur com a cara mais lavada do mundo, simplesmente cita né, ah, né que infelizmente o Ironside tá muito focado de acabar com os temíveis guerreiros, que provavelmente isso acabou dando uma lascada na sua mente, mas relaxa jovem Ziorda, no fim eu sei que vai acabar tudo bem, porque deixa o coitado meio que desesperado, eu paro e penso, meu Deus, se o Beltraco por exemplo, ter o poder de fazer qualquer coisa, não era pra ele ter pedido há mó tempão, o Barons Ságio casou, meu filho, pode curar meu filho? Não? Tá bom então. Aí quando a gente retorna aí para o presente, para o torneio em si, a gente vê né galera, que basicamente a razão porque que o Ziorda entrou no torneio, é para fazer com que o seu pai volte basicamente ao normal, através ali de um desejo do Beltraco em si, ou seja, eu pensando que ele só entrou realmente, ah, pra tentar basicamente adquirir a cura milagrosa, mas mesmo nesse cenário, não era mais fácil o Ziorda ter pedido isso pro Beltraco, que é amigo do Ironside, claro que o Beltraco puder fazer tal pedido, mas mesmo assim, enquanto isso o Percival tá tendo um AVC né, tipo, você é Ziorda? Aquele carinha que o Mortlet mencionou, o verdadeiro filho do meu pai? Ah, infelizmente o combate do Percival contra o Ziorda não tem uma continuação, já que os serviçais do Ziorda chegam para basicamente defender o seu mestre, que a ep passada a gente viu né rapaziada, que o Ziorda não tá muito bem ainda das pernas, que é complicado, e um dos serviçais inclusive começa, a utilizar basicamente ali a famosa mandigarinha da feitiçaria, na qual inicialmente ele consegue repelir múltiplos oponentes, inclusive danificando severamente vários deles. O Percival bem perspicaz, ele acaba percebendo que esse carinha em questão rapaziada, que começou a usar suas mandigas, acaba sendo essencialmente um usuário de espíritos da vida, pois é, parecidíssimo com os mandrakes do Shio, mas convenhamos, no caso desse Cairedão aí, ele é um pouquinho mais legal né não? O Percival inclusive chega a tomar um dos golpes que traz, ele ainda mais pra trás ali do campo de batalha, saindo basicamente de Ziorda do cap em si, onde a gente começa a focar mais um pouquinho ali no Nasce, está ali coitado ainda no meio da treta, e fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é basicamente espalhar o veneno ali pela área, esse veneno inclusive tem um efeito bem interessante, onde ele consegue encolher os oponentes em si, muito maneiro, até não sei se é pra ser um easter egg né, que tem uma moça ali em miniatura, com as roupas todas, já sabe, eu lembro já da Elizabeth na primeira temporada do Nanatsu, mas enfim, uns dos oponentes até são inteligentes, onde basicamente eles cobrem as suas bocas, pra não ser afetado pelo veneno em si, por sorte é nesse momento que o Percival cai aí né, onde os caras estavam, que acaba sendo bobeto, um tanto quanto cômico, e a gente começa a ter meio que o grupo aí, é somente se juntando novamente, embora a gente não saiba onde é que diabos está, nem a Annie, por enquanto, nem o Donnie, o Narses né galera, percebe algo esquisito, com o menino Percival, claro, ele tá meio que cabisbaixo devido a interação que ele teve momentariamente com o Desiordo agora há pouco né galera, muita coisa na cabeça aí do Percival, embora ele chegue a citar, não, eu tô de boas, vamos focar pelo menos em chegar né, no famoso top 16, sim que a gente acaba cortando aí com a Annie, ela que acabou meio que dando uma desaparecida, desde o cap passado, e tá aí no meio da treta né galera, enfrentando o vagabundo dos pai pra cá, e é muita gente, os caras chegam a respeitar a Annie, citando que ela é uma excelente espadachim, e ela né, sobrecarregada, começa a usar basicamente do seu poder, onde inicialmente ela pergunta, pô, vocês não acham que isso aqui é meio que serve com isso? Um monte de marmanjo em cima de mim? E dá meio certo, alguns acabam dando aí de cara no chão, que é muito engraçado, porque a Annie tá só esses que pensam que isso é meio que serve com isso, e uns caras em cima de mim, tentando me bater, e os outros estão, Minha filha, a gente é basicamente machista, não liga pra esse tipo de coisa, o que que é isso? E aí, típico da Annie, ela acaba basicamente metendo em uma famosa frase de efeito, e como o cap tá em inglês, é uma piadinha né, com uma conotação, mas vocês já sabem né, que é muito típico da personagem, não tem como, não vou nem ousar traduzir, mas ficaria algo do tipo, ah, vocês gostam né, um bando de homens de ficar basicamente em cima de mim, se é que você me entende. Agora sim, a pergunta foi um pouco mais eficaz, e vários vagabundos acabam caindo aí de cara no chão, e até ela fica meio, é sério, isso não tem o que fazer né rapaziada, quando ela acaba apelando aí pra sua sexualização como um todo, ela consegue os resultados, nem todos acabam dando de cara no chão, tem esse vagabundo que quase que pega a Annie, e meio que de raspão, se não fosse pela interferência de um certo herói inesperado. Ele tenta se fazer ali né, o famoso bonzão, o herói, tipo, ah, ainda bem que eu estava excessivamente aqui, a Annie chega a perguntar quem diabos é ele, ele acaba meio que dando uma famosa mentida, dá de cara no chão, revelando somente a sua identidade. Acaba sendo aquele lazarento, o figurante, que a Annie, o Donnie, trouxeram né, galera de camelote, lá pra Britânia em si, lembram dele? Aquele cidadão que tinha basicamente uma irmã imaginária, ou construta, ele de alguma forma conseguiu aí voltar, e todo mundo tá, o que que tá acontecendo? Por que que esse imbecil acabou voltando? Ele diz né, que tá aí pra basicamente, ah, vou tentar ajudar a tropa, eu também vi alguns comentários na semana passada, que potencialmente ele tem uma espécie de crush em cima aí da Annie, o Percival tem que basicamente amolar a espada, pra fazer um certo serviço, se é que você me entende, enquanto a Annie tenta ajudar o coitado aí, temos então essa enxurrada de inimigos, se aproximando é muito, e antes que desse ruim, temos esse somente então, essa enorme explosão né galera, múltiplas inclusive, cobrando todo o santo campo de batalha, e imediatamente a Annie já sabe de quem se trata, e tem até um certo comentário né, de um, olha, não muda não a caceta, trouxeram basicamente o esquadrão mais fraco pra cá, ô que época, isso tudo marca, a chegada aí da Isolda, e do Xion é claro, bem acima do tempo hein, salvando basicamente ali o percurso da Annie, acima de tudo é claro, o Xion um babacão como sempre, não mudou ele somente nada, visualmente ele tá muito irado né galera, cicatrizinha no olho, pá, a Isolda também belíssima, acaba, deu um up na coitada né não, meteu logo a transformação, um cavalo em cima aí da personagem, cabelo longo, as tetas quase que estourando, a gente tem um detalhe onde agora, o lacinho da Isolda está basicamente ali, no seu braço, pra demonstrar também aquela coisa de maturidade, está mais velha, experiente também, o Tristan ganhou efetivamente na loteria, isso confirma né, que basicamente aquela Isolda, de um Skype atrás, mas realmente né, parece que a coitada acaba sendo fake, coitado Tristan, só sofrendo né rapaziada, acima de tudo, era meio óbvio que os dois iriam brotar em algum momento, a infata então, é que eles estavam né, juntos ali presos, efetivamente no caldeirão, agora com os dois aí basicamente no bonde, as chances de vitória, efetivamente ó, são aumentadas, mas, é assim que o cap, o meia três acaba fechando, bom, e então pra minha review rapaziada, como um todo, o capítulo bem decente, estou curtindo muito, inclusive, essa fase aí, que o Mukushuku se encontra, esse torneio está muito bacana, de se acompanhar, e o cap 163, acabou não decepcionando hein, teve mais algumas tretas ali, e claro, o tópico principal, acaba caindo aí, na volta da Isolda, e do Xion, e os seus visuais, mas como um todo, o capítulo simplesmente, excelente, foi bacana, ter aquele destaque extra, em cima do Zyoda, que eu jurava velho, que aquela sequência, era ainda né, de um tempo atrás, só que não, é com relação ao estado atual, da Iron Side, aquela coisa mega, no automático, e obviamente, isso não vai deixar ali, o Zyoda é muito contente, talvez né, tem a possibilidade, do coitado se juntar, o Perceval já pensou, a dupla de irmãos, lutando juntos ali, para tentar, trazer de volta, a sanidade do pai, seria basicamente cinema, também tem aqueles carinhas, ajudantes do Zyoda hein, um com poder bem interessante, com a manipulação lá, com os espíritos, ainda tem um segundo hein, talvez ele tenha também, algum outro poderzinho ali, no mínimo interessante, o Perceval tadinho, desolado né rapaziada, nesse cap, ao meio, que conheceu o Zyoda, o filho verdadeiro ali, efetivamente, do Iron Side, é claro, e o Zyoda, nem te confia, de toda a santa história, o Nakaba, claro, vai tentar basicamente, enrolar nessa trama, até os acréscimos, do segundo tempo, eu não tenho basicamente, a menor dúvida, foi bacana a gente ver, mais um pouco ali, do Narciso em ação, sempre que ele aparece né, vira-me a gente tá com uns veneno novo, dessa vez é de encolhimento, deve ter desenvolvido basicamente, enquanto ele tava lá na floresta, do Rei Fada, não tenho a menor dúvida, a Anne brilhou bastante, foi muito bom ver, mais um pouco, das habilidades dela, com a espada, o poder da alinhação, tem os momentos ali, de zoeira né, envolvendo basicamente, ai meu Deus, esse bando de macho, com certeza, eles querem estar aqui, em minha volta, não pode faltar, o salafrário do figurante, retorna também, que pessoal desgraçado né velho, espero que ele morra também, ao longo aí do torneio, pra ter basicamente, aquela tensão, não, o pessoal pode ter competição não, sem Doni, Guai, Trista, nesse cap, óbvio, o Kame-Mãe tá gente, antes que o Nakaba, vai excelente selecionar, Tido, quem vai participar, efetivamente, aí dos próximos capítulos, acho que, no 64, o Doni, deve ganhar um certo foco, até então, já teve aí, ó, a Anne, o Narses um pouquinho, o Percival também, meu menino, merece ter ali, um tempo de tela, correto, e mais um pouco da Guai também, é sempre muito bom, ver ela em combate, eu simplesmente adorei, a aparição aí, do Xion e da Isol, da visualmente, os dois estão iradíssimos, acho que estão ali, basicamente competindo, para ver quem tem, o melhor visual, né, dentre a rapaziada aí, do pós-timeskip, é isso, eu acho que, top 1, hein, meu amigo, quando a Guai veste, tá mulher, ela não vai querer, largar da manga, chupar até o caroço, triste, ou tantres, tô aqui, não se cuide, não, olha, muita coisa interessante, chegando aí, nos próximos caps, não, tenho a menor dúvida, como todo, capítulozinho aí, com certeza, eu sou de aprovação, gostei bastante, semana que vem, cap 164 chegando, com página colorida também, nada de esquecer, por hora é isso, rapaziada, vale a todos, que eu paro o vídeo, o vídeo até aqui, na casa, se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no canal também, se você não presta as bandas, ative o sininho, para tu perder nenhum conteúdo, dos quatro cavaleiros, e a casa secreta também, daquele esporte eixo, e maroto aqui, para o meu canal, qual será o viral membro, do Geekness 101, belezinha, para você acessar, basicamente aí, um monte de benefícios, eixos e marotos também,